E o Dendobranosmo floresce na Amazônia ou não? Perguntou a Erinalda Tavares Ela disse que o dela está bem desidratado Como eu fiz um vídeo sobre a Wanda Teres Ela perguntou sobre ele Então eu vou passar as dicas de cultivo E vou dizer como eu fiz para ele floreir Ele já está emitindo as gemas para floração Vou mostrar e passar as dicas Então pessoal, como eu moro na Amazônia Que geralmente é muito quente Hoje amanheceu 18 graus e já está com 19 Com certeza lá no sul está um frio terrível Então por causa disso Muitas orquídeas não florestam na nossa região Porque tem plantas que precisam de um choque térmico Não só orquídeas, até flor de maio É assim Já na minha região Para ele florear, pelo menos no meu cultivo Foi bem difícil Quando eu comecei a cultivar ele Eu já tinha ele há uns três anos E ele não floria de jeito nenhum Porque essa planta veio de São Paulo Que eu fiz uma troca com um amigo Não floria, ficou enorme O pseudububo tinha mais de um metro e vinte E nada da planta floria Porque eu cultivava na varanda E ele pegava só até nove horas da manhã Não floriu de jeito nenhum Mas o normal dos desdobros anósimos Ele no segundo ano de produção de cakes Ele já pode florir Eu vou mostrar depois o meu ali para vocês Eu tenho ali quatro E esses aqui nada de floria Eu coloquei num grupo de orquidófis e falaram Que aqui não floria Por causa da Amazônia Não tem queda brusca de temperatura O máximo que aqui já veio Que eu sei é onze graus O mínimo né O máximo do frio E hoje eu estou tremendo aqui ó Porque eu estou com frio Então é isso O que eu fiz para ele florir Já que ele não floria Coloquei para pegar sol Porque uma amiga que mora em Rondônia Falou que o dela floria Que plantava semidroponia e tudo Que tinha que pegar bastante sol Então o que eu fiz Perdi a pena dele Quando estava chegando aí No período da dormência Eu coloquei ele para pegar mais sol Só que eu fui levando aos poucos né E com isso No primeiro ano que ele floriu Ele deu uma florzinha No segundo ele deu uma cascata de flores Que era plantada num vaso Tipo bacia Tá Eu vou deixar até a foto dele na capa Para vocês verem Tá Agora aqui ó Como está já emitindo A gema Para floração Deixa eu vir para o lado de cá Que é mais fácil Ó Aqui está a gema Que pode sair Duas Três Ou só uma florzinha É tipo um hastezinho né Aqui está a folha E do outro lado sai a gema Essa haste tem bastante Eu pensei que ele até não iria florir esse ano muito bem Porque eu deixei os cakes com ele Eu não tinha onde colocar Porque eu estava preparando a minha estufa Aí foi passando o tempo né E eu deixei para plantar logo Quando ele começasse a brotar novamente Tem bastante cakes Olha Uns com mais folhas Outros menos Para ele florir O que eu fiz Coloquei para pegar o sol Na época eu morava na casa de aluguel Era cultivada em cima da bancada E tinha três telas de sombrito 50% Cobrindo Protegendo as orquídeas Como ele é pendente Ele caiu abaixo da tela Assim na bancada né Aí pegava o sol nos ramos dele Só aqui nos pseudobulbos tá E com isso ele teve uma boa floração Já depois que eu me mudei para cá Ele floriu mais menos Devido a mudança Que eu mudei o mês de maio do ano passado Que é a época que ele começa A Entrar no período de dormência Para florir né E todo o endobre faz isso Como mudei ele não floriu muito bem não Mas esse ano ele já vai florir mais Aí eu coloquei ele aqui gente No beiral da estufa Só que Pega sol direto em cima das raízes Ele não gostou muito Tanto que começou a amarelar os pezinhos dele Vamos ver se eu aproximo ali O sol muito quente ó Tá E quando ele pegava apenas o sol Nos ramos Estava muito bem Eu até coloquei um pouquinho de fibra de bananeira Lá em cima para dar uma sombreada E no período da chuva Como aqui na Amazônia chove muito E aqui não É Tem reservatório ali Uma reservinha de água E as bananeiras Estavam Sombriando muito Eu percebi que ele estava começando a dar fungo Por causa do excesso de chuva Eu coloquei um papelão em cima Só do Da planta Deixei o substrato pegar a chuva Tá Só em cima mesmo E com isso parou o fungo Usei também o fungicida Tá E depois eu fiz essa cabaninha aí Para pegar o sol Mais filtrado Porque ele gosta mesmo De sol nos ramos Então se você tem um orquidário Que não é fechado Igual o meu Que aqui é tudo fechado Você pode deixar ele dentro do orquidário Do jeito que ele fica Pegando o sol Só nos piceus do bubo Porque ele é pendente né E aí vai florir muito bem Tá Mas para quem mora na região fria Florece sem Sem muito problema aí Florece de boa Que é o local deles É o local que tem queda de temperatura Mas se você mora na Amazônia No Nordeste Um local que é muito quente Ele não está florindo É isso Coloca ele para pegar o sol da manhã Ou da tarde Mas proteja As raízes O substrato Para não ter problema Quanto a ele ficar desidratado No período de crescimento A gente tem que cuidar da rega Para que ele desenvolva muito bem Cuida da adubação Adubação para floração Pode usar um adubo químico NPK 94515 Pode usar outros tipos de adubo também Desde que seja para orquídeas Mas é bom usar um adubo também Que seja natural Eu tenho no canal Adubos de forma de farinha Que é fácil Que você faz E vai repetir A cada 3 ou 4 meses Também tem adubo de chorume Ou compra um adubo Que tem macros e micronutrientes Porque só o NPK Não é o suficiente No período do crescimento Cuida da rega Porque se você não regar Ele vai crescer bem devagar Ele vai ficar curtinho Principalmente quando é cultivado No tronco Eu vou mostrar para vocês Um que eu tenho na madeira Que é mais velho Do que esse daqui Essa planta aqui Vai fazer 3 anos Que eu fiz os cakes E ele floriu no segundo ano Já o outro tem 4 para 5 anos E nunca floriu Porque está bem miudinho Tá bom? Já quando chega aí Quando começa o período da seca Aqui na Amazônia Geralmente é no mês de segunda semana De abril E esse ano foi na segunda semana de maio Que diminuiu a chuva Nesse período Você não rega muito ele Quem mora no sul Diminui a rega no inverno Não é assim? Então quem mora Local quente Diminui a rega Antes dos dias das mães Tá? Ou até no dia das mães Você já começa a diminuir a rega Até ele brotar bem As gemas de floração Começar a desenvolver Os botões Diminui a rega Se caso você ver Que ele está muito murchinho Porque você diminuiu muito a rega Vai e faz uma rega abundante Mas nas próximas regas Deixa ele passar um pouquinho de sede É o estresse hídrico Que ajudou o meu florir Tá? Enquanto que eu estava Deixando ele muito confortável Ele não floria Tá bom pessoal? É isso Eu vou mostrar o outro ali Para vocês verem Esses que estão na estufa Olha Era para estar cheio de flor Se estivesse lá fora Vou mostrar aqui para vocês Tem uma haste aqui Uma gema E outra ali Aqui Tem mais uma Tem quatro geminhas só Se estivesse lá fora Tinha muito mais Porque aqui Está sempre caindo água em cima E tem o sombrite aí Cobrindo Como pega muito tempo de sol Vai floria Agora se fosse um local Como eu cultivava antes Na varanda Não floria de jeito nenhum Vamos mostrar o que está lá no tronco Para vocês verem a diferença Dessa planta Que está aqui no caibro Para outros que estão no vaso Essa aqui já está com quatro anos E não cresceu quase nada Quando a sua planta estiver com os botões bem formados Você aumenta um pouquinho da rega Porque é a época Que os brotos estão crescendo Então precisa de mais umidade Tá bom? Caso aqui Era bom colocar um pouco de esfagno na madeira Talvez eu faça isso Ou eu deixo Só para ficar aqui mesmo de teste Ok pessoal? Muito obrigada Vai ficar alguma dúvida? Deixe nos comentários Beijos E até o próximo